Jogo bem neles Dá esse e esse Olha a gacha aqui mano Mano que é isto mano A gacha foi a minha jungle Ela é a minha procura Que é esta cena e o outro vai morrer pela Game ta esperto E um inimigo foi a minha vida E já começando assim na minha forma O Tiago não consegue ter um evade Zé Catarina Um evade? No quarto de alguém Oh puta Por que é que fizeste isso sem avisar? Oh Zé Então estás-te como escudo mano Não desiste ter feito isso Eu matava as 3 se tivesse No momento Oh putatão Deu nada bom Mandar-me com o caralho Estou assim aqui No lugar precisa pensar Foda-se Estou tomando as bombas com o caralho Morrem logo Não faças isso Eu vejo o tamanho da pessoa E o tamanho da pessoa é verde Haaaah Tava quantas pessoas a ver Tava a via Tava a via A gacha está sempre na minha jungle Sabes o famoso campo da jungle Ela estava a fazer na minha jungle A gacha doce não está a man Ela está sempre na minha jungle É claro que estou fraco A gacha não sai daqui Um segundo e eu matava as todas Um segundo Para o meu bem O que? O segundo e eu mandava treinar Aquele solo A gacha está sempre na minha di... Olha já vá lá, já vá lá, vá lá ver, vá Vai lá ver, vá lá ver Vai lá ver se está tudo quentinho vá Olha esta também vai, eles vão fazer lá um culto satânico Vá, vá lá ver Vá lá ver se o... Se o cu tem algo não vá Não pela primeira vez, eu peguei o meu neve em uma nuvem. Vamos jogar para o Norte América que eu estou forte destes gajos Até estes gajos dividaram a Kalista toda Eu não chego, eu não chego a Kalista, eu não chego a Kalista A Kalista está sempre daquela merda dos pumos e pumos Kalista é boi do otário Se você estiver no meu jungle Eu não sei se você está sempre no meu jungle O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esses caras focam em mim. Eles não estão focando em mim. Eles não estão focando em mim. Eles não gostam. Essas as ilhas, já. Não tem gostos. O que é isso? Não temst-me em um penta. Não temst-me em um penta. Tava aí. Esses caras focam em mim. Esses caras focam em mim. O seu truque já foi destruído. Quer pinta? Vou dar só a olhada ao range desta merda. Já não tem pinta? Podes matar, chefe? Já não tens pinta? Vou pegar para ti. Você vai ter um apósito total. Como você já tá fazendo alas? O seu apósito total tem um apósito total. Apenas te Graça. O que a gente vai em de novo? Já pegou a rio para o batom. Já pegou a rio para o batom. Olha a Katerina, já aqui, já tá Toma, chupa ai porca, então, que estás deste tanzinho? Não dá, não posso dizer nada Ajaçona não faz nada, mano Ajaçona não faz nada 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 Tô querendo a vida sem lores ou pésinas Ajaçona não faz nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. O que é que vai fazer Penta? Ah, e não vai buscar o Penta, fico a formar. Pois é, a mim não. A mim não me sola, se eu acertar suco azul, é a mim sola, mas tipo, não me sola, ele não me sola, eu mato na boa. E agora olha para mim, estável. Vá, caguei lá neste jogo e eu laço o render. Não é isso, eu caguei esta merda. Agora olha para mim, estável. E agora olha para mim, estável. E agora olha para mim, você vai cagar, você vai cagar, você vai cagar, você vai cagar. E agora olha para mim. Estável Mano! Acerta a perda do cazul! Agora olha para mim Estável Irresponsável Ah, mete o fantasma no cu, cabeça de pipicha Não foi a primeira vez que eu peguei minha boca em uma noz E agora olha para mim Eu vou basar mais cheio, tenho que basar mais cheio Ou seja, não posso fazer mais nenhum jogo com a minha mãe E agora olha para mim Ou seja, não posso fazer mais nenhum jogo com a minha mãe Vamos lubarem o campo de jogadas What the fuck What the fuck You were just me Eu não posso fazer mais jogos Se calhar, peraí , mas não pode dar calor, não consigo estar na sala Se calhar, peraí, não sei, mas não posso dar calor Não consigo estar na sala Um alíio foi morto Um alíio foi morto Eu moro nunca de morto Isso não é o suficiente Double kill Double kill Aced Agora olha para mim Estável Pecas movivas Elas Vou dar um destendal Hahahaha Vou dar um destendal Então deixa eu ir proteger a base Olha lá esta dança Eu não fiz Olha lá Olha lá Dig 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 dig. não Ah por que acha já minutos, Elan vai acordar mais bem hem Olha que porque,媚ount eu sou esqueleto Espelete Espel... Espel. hel... eel... Olha lá estas é, ai tu assustada, ai tu assustada Olha lá quando vejo um guista de jungle e assustas estas é Estás a ver? Estás a ver O Lobo Ai, ai, ai É o Lobo Agora Acabou a força E agora Agora transformo, não, ai, ai, uma pedra, ai, ai, ai O que eu poderei fazer por ti Provavelmente será na sim 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 Eu fiz agora, sou bem responsável, faço sua pinja pinja. Pinja pinja. Cheira ja a boteja, 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 boteja. 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 Moro. Agora olha pra mim. GG. Este jogo foi o que Zé? E? Lemon Miminho. Não posso fazer um arão, bora fazer um arão. Quer dizer, há chuva. Não quero ser o bem, dizem que o homem dizem que... Não quero ser. Agora, agora passo. Agora. Eu mando-lhe burra. Agora, agora passo. Agora passo. Que a cinqueira tô pra trazer. A relação não anda e a talção não vem vem. A minha só lua ela sabe o que eu passei. É. Feio. É. Tem muitas fotos no Brasil. É. O ar dela é impossível. É. Segue-se dela que tem apelo. Tanto quanto que ela faz para mim. Isso faz-me pensar que é o de eu dou underbill. É. Eu fiz de uma reestres apetível. Vá, até o Gugaf não vem. Vou ouvir-te ao Gugaf um bocadinho. Gugaf, Gugaf. Vou até escrever assim, Gugaf. Gugaf, 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 Gugaf do caralho. Isto é a minha sonora. Não, não espera para ninguém. Não sei o que ela espera do homem. Até alguém nos fazemos já por a cama. Até aí está tudo. Vá, depois vem o trabalho. Eu não quero ter. Gugaf, Gugaf, Gugaf. Não espera para ninguém. Não sei o que ela espera do homem. Até alguém nos fazemos já por a cama. Até aí está tudo. Depois vem o trabalho. Eu não quero ter. Gugaf, Gugaf. Não espera para ninguém. Eu arrasquei o que está para trazer na tradição. Só não anda, só não faz, man. Muitas fotos do Brasil. Próximo GUM, flatterão SerPS. Eu abro a um vídeo que tem. Canumpro-raelí, buraco da B199. Você que é da cidade e похarei, rapazia. Mas você está pintando na cadeia dele? Não sei o que é. Minha mãe deDelta não espera para você. O здоровão é tudo mais infatável. Faltaně si Cipaluma, twitter e de 16. A munIDADE. E dali eu apanho o que tu apanhaste Oh Olha lá Quanto fotos no Brasil Diz fotos no Brasil Então porquê que tu esperas do Do rapaz que já contei Dizem que a mulher contou Espera porque Depois vem o drama Não sei o que ela espera Do homem que Não sei o que ela espera Do homem que já tem alguém Tem quem? Dizem que a mulher quando ama Não espera por ninguém Não sei o que ela espera Do homem que já tem alguém Mas fazemos a mão na cama Há uma música bem parecida De um gajo bem conhecido Americano Que é igualzinha Não sei se deu cupidings Mas Só vou dar muito um bocadinho Espera aí Dizem que a mulher quando ama Não sei o que ela espera Do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama Até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama Do homem que a mulher quando ama Não sei o que ela espera Do homem que já tem alguém Nós fazemos amor na cama Até aí tá tudo bem Mas depois vem o drama E eu não quero ser ofendor Até a mulher quando ama Do homem que dem Ой Também a mulher tem alguém Talvez ganhesse De uma mulher Técnica para o trabalho A CIDADE NO BRASIL Eu comi, ganda pato! E lixei! Aia, brutal! Olha, este é o bonequinho do caudadinho flame! Olha, qual é a coisa, qual é ela? O caio no chão fica mortandela Mortandela Tror disse e sem frenенные Yes,änge,risse Zé,fazes que nos pelas folas dizem assim Queres arriscar eu não passo à frente Zé, queres arriscar? Eu dou um passo à frente. Zé, queres arriscar? Eu quero. Eu dou um passo à frente. Eu sou o rei, putz. Oh putz, vocês não acompanham, man. Oh putz, não fazes nada, zé. Doença que me chupas o colhão. Diz lá assim. Remember my name, mas não remembers a Diana. Remember my name, mas não remembers a Diana. É, mas é isso, disseste bem. Fazemos amor na cama, até aí está tudo bem. Mas depois vem o drama e eu não quero ser reforço. Você vai da ficha. Mas vocês não acompanham, meu. Ele ia-se tornar toda a gente e vocês já iam cheirar o Google. Oh, vocês não fazem nada. Não tem nada. Criança. Eu sou a bug. Não sei o que ela espera de um amigo atal. É, mas é amo-a, não sei a nada. Vamos lá, não sei a nada. Você vai da banana. É, mas é amor na cama. Hoje vem o homem e a banana. Ahahahahaha! Ela gosta de banana. É Giraça. Que é Giraça. Cachinho comigo. O que tu acha? Giraça. Cachinho comigo. O que tu acha? Giraça. Cachinho comigo. O que tu acha? O que tu acha? Tu canta que eu dança. Eu não quero esse tempo, vou dizer que... Eu não quero esse tempo... O que tu acha? Eu não quero esse tempo... O que tu acha? O que tu acha? Ganda play! É esse eu sei se vivo o ovo ovo! O ovo! O ovo! O ovo! O ovo! O ovo! O que é isso? Que gemens! Eu sou muito bom de alistar! Porque o fantasma de maracan! E está tudo bem! Mas depois vem outro bem! Eu não quero fazer o... Ai! Não conheces aquela também dele? É sim! Depois de tantos problemas! Dramas e dilemas! A vida sorriu pra mim! Ela sorriu pra mim! Tô quase a largar o sistema! Entrar no sistema! Porque a vida sorriu pra mim! Ela sorriu pra mim! Depois da... Depois da guerra vem a esperança! Depois da guerra vem a esperança! Depois da guerra vem a esperança! E vamos jogar disto suporte! Isto também! Suporte! Que acho que eu devendo uma usar! E se desce bem dia! Eu não tenho que alcançar! Eu não tenho que alcançar! F***! Eu não vou te mostrar! Ahn! Eu tenho mais de 3 a 4! Vamos usar! Tô mal! Já tirei a banxinha! Dirá chiclete! Chiclete! Better bete! Better bete! Better bete! E girasa! Quer girar ao cinema? Que a gacha girar? Que a girar ao cinema? Só aquela voz já um bocadinho! Que a girasa! O que é que vai jogar? O que é que vai jogar? Vai dar bem! Girasa! Que a girar ao cinema! 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 E a girar ao cinema! Que a girar ao cinema! Pá para cima! Que a girar ao cinema! Que o amigo foi claiado! Novo! Não nos acompanhe! Ficou todos ali cheirado a banha Mano vocês não vão fazer nada Cara hilando a tua família Como a teida do meu pai Mas depois vai outra mãe Eu não quero ser Na na Amiga nem miga Hã Isto aqui é o gigante da gacho Plutónio Leva-O com o HHHHHHHH lifecycle Adonso Adonso Como bostar Eu como Eu como Eu como Eu como Eu como Eu tenho que ser o que Ei É uma rodela de pisa. Ai, rodela de pisa, como é que você é possível? Olha lá, deixa eu pular. Opa! E girar-se. Que chique-me girar-se. Que chique-me girar-se. Anda cá, anda cá. Que girar-se. Ezeka, olha, quando... Não espera para ninguém. Mas é Gugov. Ouve lá este peito. Ouve isto de Mugov. Ouve isto de Mugov. Ouve isto de Mugov. Ouve isto de Mugov. O Mugov. Então diz assim. Diz lá. O que ela espera é do homem. O que ela espera é do homem. Que chique-me ao cara. O que ela espera é do homem. O que ela espera é do homem. O que ela espera é do homem. E está tudo bem. E depois vem a mena. E ela diz a mena. E ela diz a mena. E ela diz a mena. Olha, havia que roubar aquilo. Cheiro de bilo bilo. Anda cá. Eu estou na caça. A mim já nem me quer caça. Eu tenho falado, arinho, cada um te dores, cara. Já sim. Não, não, a mim já nem me enganam, porque eu cheiro a mama. É, nem todos os Googles conseguem fazer isso, mas já que tá gente, é que coxa, eu vou acreditar, mas só seres assim, pacífico. Eu acho que és mais pacífico ou especial, não é? Ah, foste mais pacífico ou contraditório, não é? Era isso. Oh, esta time é uma merda. Não faz o que eu mando merda? Coitado, tenho todos os flashs. Não, não, a mim já não me enganam. Não vou deixar dar GG. Não posso, não posso, agora não posso mesmo. Ah, tchau Guka, tchau Guka, eu já estou atrasado para o trabalho. Guka, Guka, Guka. Vem, dizem que a mulher quando ama não espera o que eu mando. Até amanhã, joga já amanhã na minha Zé. Amanhã durante o dia, pronto, não interessa. Porque I Strong기로 de E não pedi, é? Tchau, 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 tchau. Posa, tchau. E aí어나iro com a Twitter elimited, ontem agora eu adirsiniz. Que tome e eu, por aí, porque euilia trás, né, eu vou... Obrigado. 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 Eu tenho a técnica Aqui vamos 2... 1... Go! Um... 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 O que é que... O Azir consegue se tornar um ascendente e se torna a galinha Azir E por causa disso O Zeraf e o Renekton também conseguem se livrar Conseguem voltar para a superfície de Shurima E o Nasus Voltou loucaço Achando que o... Desculpa E o Renekton voltou loucaço Achando que o Nasus tinha traído ele E agora ele está buscando vingança Contra o Nasus Por culpa do Zeraf E o Zeraf Ele ganhou a geladeira dele, né? Esse estilhaço todo quebrado Por causa desse sarcófago em que ele estava preso dentro Isso aqui, inclusive É que está muito ruim Deixa eu colocar Zeraf 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 O Zeraf É que está muito ruim de ver Aqui você consegue ver? Isso aqui É a... É o cadeado do sarcófago Isso aqui é toda a estrutura do sarcófago O sarcófago foi a... Tem uma corrente que envolveu o sarcófago Aqui tem a chave do... né? O cadeado do sarcófago E o Zeraf nada mais é Do que a energia arcana dentro dele O Zeraf é essa parte azul Essa luz azul E em volta dele Essa armadura Essa armadura é só o sarcófago A geladeira é só o sarcófago, tá ligado? Mano, que conceito legal Que tem o Zeraf na real Se tu parar pra pensar Conceitualmente envolvendo a história É muito legal a história A... O design do Zeraf, tá ligado? E o Nasus, durante esse período Enquanto o Renekton e o Zeraf estavam lutando lá no fundo do deserto O Nasus, ele ficou recluso Ele não fez parte dessa guerra contra o vazio Porque enquanto a shurima foi afundada Os ascendentes e o resto dos shurimanens Continuou lutando contra o vazio O Nasus preferiu não lutar Ele ficou recluso de depressão pela morte do irmão Por aqui, inclusive Acho que é o Urzu Ele ficou por aqui, assim Enquanto a guerra estava acontecendo aqui Ele ficou lá do outro lado do deserto Numa torre e tal Até que Alguns Alguns ascendentes Principalmente o Tanari Que era um ascendente Em forma de Pantera Junto com a Misha Que eu já falei Que é o Aspecto do Crepúsculo Antes da Zoe Eles estavam planejando Uma armadilha Para poder pegar todos os Dark Quando os ascendentes lutaram contra o vazio Eles se corromperam E corromperam a mente deles Eles mesmos Acabaram corrompendo a sua constituição Eles deixaram de ser animais Para se tornar O que são os Dark Que são aquelas criaturas Vermelhas Como se fossem Como se fossem feitas de carne Sei lá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que dá para buscar Acho que vai ter que ir no Atrox Espera um pouquinho Quero mostrar uma coisa para vocês Imagina que o Atrox Pela cabeça dele Pela Atrox Eu acho que o Atrox Era um búfalo Não sei o que era o ascendente dele Ele tem uma cabeça cheia de chifre Talvez ele fosse Um ascendente de búfalo Não sei Cadê Dark? Aqui Dark Deixa eu pegar a imagem dos Dark Daí os Dark Começaram Eles eram animais Sei lá quem que era esse Dark De repente Eu não sei Imagina um Dark Eles eram forma animais Foram corrompidos pelo Brasil Começaram a modificar A sua própria constituição Eles começaram A usar a emomancia Que o Vladimir Ele usa a emomancia De uma forma diferente E o Vladimir É uma história que eu vou contar ainda Porque o Vladimir Ele aprendeu junto com os Dark A magia da emomancia Os Dark Descobriram A emomancia Começaram a mudar A sua própria constituição Muito provavelmente Não é contado isso Tá? Isso é a suposição minha Mas muito provavelmente Essa é a emomancia Não é contrata a mulher Ap셔서 a mulher A sua própria condição Não é que a mulher Não é que a mulher Não é como a mulher Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Um inimigo foi salvado. Um combo. Eles não tem ideia o que o Lurk está fazendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar, ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar. Ai, eu já não suportava ficar longe do meu lar. Agora já estou aqui. Já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei, voltei do ar. Endo ontem estava em França e agora já estou cá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Valo mais um mês aqui do que o ano inteiro lá. Ainda ontem eu sofria. Mas hoje eu não sofro mais. Meus amigos eu não via. Soldados dos meus pais. Agora já estou aqui. Já me passou esta dor. Tanto, tanto que eu... Shutdown! 2 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto